Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Sabe, depois que eu te conheci Ficou difícil de viver Eu fiquei imaginando coisas com você, viu? O nosso som é parecido Será que isso é obra do destino? Pensando bem contigo até combino Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Faz de conta que eu te conheço bem Quero algum atalho pra te convencer Que a gente se combina só você não vê Eu vejo Eu vejo, ah, ah E saio no espelho pra tentar ligar Eu invento mil acaso Pra te esbarrar por aí Não sei o que eu faço, eu quero mais Eu quero mais de ti Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero mais de uma vez Que eu gosto do seu cabelo Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Eu quero mais de uma vez Que eu gosto do seu cabelo Eu quero mais de uma vez Que a rima fez efeito Como que eu vou dizer pra ele Que eu quero aquele beijo Que eu sei guardar segredo E nem precisa nem desconfiar Eu quero dizer pra ela Que eu amo o seu dito Que o seu óculos é maneiro Só ela faz minha pupila dilatar Tatatatá, tatarataratá, tatarataratá Só ele faz minha pupila dilatar Tatatá, tatarataratá, tatarataratá Tatará, tatarataratá, tatarataratá E aí